Livres do pecado, vós queres ficar, olhai pra o Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz pra nos salvar, olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus, olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar, olhai pra o Cordeiro de Deus Se estás tentado, em hesitação, olhai pra o Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração, olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus, olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar, olhai pra o Cordeiro de Deus Se estás cansado, em sem mais vigor, olhai pra o Cordeiro de Deus Ele vos quer dar-se divinal amor, olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar, olhai pra o Cordeiro de Deus Se na vossa senda sombras vem cair, olhai pra o Cordeiro de Deus Ele com sua graça, tudo quer suprir, olhai pra o Cordeiro de Deus 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 Porque só Ele vos pode salvar, olhai pra o Cordeiro de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Glória a Deus Em nome de Jesus. Ouvi da igreja colocar-se em pé. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.